Há 40 anos, produtores de Serro Largo têm uma história em comum. A Feira do Produtor surgiu como forma de acesso a novos mercados e diversificação de renda. Ao longo do tempo, tornou-se uma forma de preservação da identidade alimentar local e promoção de acesso a alimentos saudáveis. Era abril de 1982, quando o Jornal da Cidade de Serro Largo noticiava A IMATER, como órgão de assistência técnica e extensão rural, organizou a Feira Livre Rural de Serro Largo. Na oportunidade em que estiveram presentes diversas autoridades municipais, cortaram a fita do ato simbólico inaugural o prefeito Roque Nedel, o presidente da Câmara de Vereadores Guido Cassio do Renz, o senhor Leonardo Bufler, representante dos feirantes, e Josué Marques Trindade, chefe do Escritório Municipal da IMATER. A Prefeitura de Serro Largo criou a Feira Livre Rural através do projeto de lei aprovado em 1977, de autoria do vereador Guido Cassio do Renz. A feira teve seu funcionamento oficializado em 1982, através da organização realizada pelo Escritório Municipal da IMATER, com apoio da Prefeitura e instituições parceiras. Batata doce? Sim, madioca e essas coisas da horta. Tá. Da horta e a repolha. Peteraba, não sei se naquele tempo já tinha peteraba. E melado e xmia, acho que nós eram os primeiros para fazer, para vender. Sim. Porque melado todo mundo sabia, conhecia. Sim. Agora, xmia com batata doce e essas coisas, abóbora, o sogro e a vovó, eles moravam no outro lado, lá embaixo, só atravessar a lua, assim. Aham. Nós aprendemos deles. Então, ela veio aqui mostrar para a lua como é que se fazia, porque tudo tinha que cozinhar, depois moir e não sabe como é que funciona. Você esperava para esfriar, aí moía e dava de volta. Essas partes me lembram ainda. O dia de feira, vocês carregaram a comida e abóbora, é isso? Abóbora e mandioca, com casca. Perdi bastante, tudo a vender. Mas depois, vocês fizeram cuca, rosca, menos 120 rosca. Para uma feira, vendia tudo. E põe milho, cenoura, cuca, báfla, tapadura, puxa-puxa. Vocês participaram da feira desde o primeiro dia que começou. Foi já no primeiro dia, vocês já foram lá. Eu me lembro porque eu tinha 7 para 8 anos, né? Eu nunca me esqueço da imagem, quando a minha irmã voltou em casa, ela disse assim, que é a mais velha, ela disse assim, pai, mãe, a próxima vez vamos fazer mais cuca. No primeiro dia, não voltaram sem nada, né? Que era muito pouca coisa. Nessa caminhada, veio à tona uma questão da Câmara de Vereadores de 1977. Naquela época, os vereadores tiveram uma iniciativa. Porém, ficou só no escrito. Que naquela época, em 1982, o governo do estado, através da Imater, colocaram no plano estratégico da empresa, da instituição, né? A divulgação e o aumento das feiras de produtores em municípios de Pequeno Porto, que não existia até então. A feira só existia em grandes municípios. Nós fomos desafiados para isso, o nosso regional deu muito apoio e vi e enxergarem em nós um potencial bom. A assistência técnica, no que diz respeito aos hortaristas e frutíferas, ficou a cargo do engenheiro agrônomo José Silvio Gatiboni, assessorado pelo técnico agrícola Breno Elie e pela extensionista Gilce Maria Agrando, integrantes da equipe municipal da Imater à época. O que mais ficaram foi com a Tiboni Breno e a Gilce. Eles conviveram sempre da feira, quando ele saiu. E fomos viajar nos lugares assim, para olhar as coisas, né? As verduras, as hortas dos outros, né? O que eles faziam. Ah, chegaram a fazer umas visitas assim. Sim, em Santo Ângelo, lá em cima. Em Santa Rosa, elas vinham a irrigação. Aí eu também contei a irrigação. Logo naquele dia, lá, fiz o pedido lá para eles. Então, nós começamos daquele jeito. Nós ficamos assim, bem entusiasmados com a ideia. Tivemos boa receptividade do agricultor, né? Que eram 11 produtores na época. No início, a desconfiança. A resistência diante do novo. Eu acho que o Breno... Ele. Ele sabia que nós estávamos vendendo assim, coisinhas para fora, para a cidade. Aí eles ficaram sabendo, ele veio aqui. E nós estamos aliçadas. Vender essas coisas na feira, nós, eu e a mulher, a mulher da felicidade, nunca a nossa tenda ficou, como é que eu vou dizer, vazia. Nunca, nunca. Até hoje, não. Ah, era um mês, acho que depois, né? Começou a feira aqui. É que todo mundo estava no dia horta, né? Era no dia horta, né? Foi meio ligeiro, assim, de ceder. É que a mula semeava tudo no chão. Hoje tu compra a bandeja pronto. Sim. Ou faz a mula. Sim, ganha tempo, né? A história que conta é que o pai dizia que ele achava ruim porque ele tinha que ir toda semana na cidade. Porque antes ia uma vez por mês, contar coisas, né? Ele achava muito ruim isso, de fazer feira. Ah, mas eu tenho que ir toda semana na cidade daí. Eu disse assim, mas claro, vai vender, vai fazer dinheiro. Meu pai tinha 13 filhas, né? Na época, era uma turma grande, né? Ele tinha desde bebê até pessoas já querendo casar, né? Só que assim, ó, com isso conseguiu pagar as contas, né? Com isso conseguiu o pai comprar terra pra uns, né? Ele se contou 12 hectares, 10 hectares pra eles poderem casar. Então, a cada dois anos, tive um filho, o caso que ela tava casando na época, né? A gente sabia que era a história que o pai daí conseguia juntar dinheiro, né? Pra comprar alguma coisa, né? Depois disso, a gente, eu fiquei mais na parte da horta pra mim, né? Eu que cuidava, plantava, semear cenoura, semear, replantar a repulha, alface, né? Então, eu caí um pouco pra esse lado, né? Era o meu, e eu precisava disso. E a minha história, assim, de eu como casado, pra mim, depois que tinha quatro irmãos mais novos que eu, além de mim, tem quatro irmãos mais novos, né? Então, assim, é que eu consegui comprar as minhas coisas, o meu carro, fazendo feira, né? Que eu fiz uma feira alternada do pai. O pai fazia em terça, que nós fazíamos junto, que o dinheiro era pro meu pai, e nós fazíamos em sábado numa vila, assim, nós vendíamos na rua. E daí, esse era o meu salário, né? Sim. Nós, assim, os meus filhos, todas, né? Iam junto na feira, desde pequenininha, né? Eu me lembro, primeiro tempo, quando a gente levava leite, e o pessoal veio tudo cedo, bem tudo na hora, a gente não era preparado pra isso, né? Nunca vendia as coisas, assim, nunca participamos no mercado, assim, essas coisas, né? E daí, era muito bom isso pra nós, eu acho muito bonito. Ao longo dos 40 anos, a feira esteve em três diferentes espaços, até chegar ao pavilhão onde acontece atualmente todas as sextas-feiras. Primeiramente, foi atrás do ferrão paroquial, numa marquisa, debaixo de uma marquisa, a feira de terça mudou pra lá, e a turma de sexta continuou lá embaixo. Depois, quando a prefeitura adquiriu aquele espaço, nós alugamos perto do Banco Brasil daí. Pra nós distinguir a feira de terça e de sexta, a de sexta continuou naquele espaço na rua, e nós mudamos pra uma marquisa. No Banco Brasil, é do lado? Do lado do Banco Brasil daí. Era aberto. As mulheres iam lá, conversavam, passavam a tarde, mas tinha banco e tudo lá pra eles sentarem, né? Daí sentavam lá e conversavam, né? Se eles vendiam, mandioca. A caminhada fez com que os feirentes se adaptassem a novas demandas com mais tecnologia no manejo e produção de alimentos em agroindústrias. Muitas agroindústrias surgiram e hoje nós temos cinco, seis agroindústrias no município legalizadas, né? Na agroindústria, sim. Nós temos máquina, a agência arrumou isso, tem uma máquina pra fazer a massa, nós temos tudo, por causa da Gilson. Ela faz mais que 60 pão e cuca. Pra uma feira. Pra uma feira. E geralmente, agora, não volta. Não volta. Porque a feira é muito bom. São milagros, minha. Tudo limpinho, limpinho. O que permanece desde o início é a contribuição com a segurança e soberania alimentar e, sobretudo, a construção e a preservação da identidade. São produtos de serro largo. São produtos que representam essa terra e essa gente. Muito trabalho e dedicação. Eu falava pro Beto, como presidente, principalmente um líder, principalmente, da agricultura familiar. E o que nós vemos, famílias tradicionais que há 40 anos atrás que começaram, elas continuam através da sua sucessão. E vocês, Beto, vocês, principalmente, que estão aqui, têm a consciência do que estão fazendo, do que estão produzindo e, realmente, nós, como poder público, nós só temos a agradecer esse bonito trabalho. Mas quantas cucas que a senhora trouxe hoje? 30 anos atrás. 20? 20? Em uma hora foi tudo? Hoje foi tudo. Dona Ivone, o que faz a senhora vir aqui na feira do produtor em Serro Largo? Por ser um produto mais natural, mais da terra nossa, é muito conservante, é produto mais fresquinho. E as senhoras, o que estão fazendo aqui? que vieram de Porto Alegre para cá? A gente veio visitar a família e sempre, quando dá, a gente chega pela feira, porque os produtos são ótimos. Nossa, eu vendo flor, mudinhas, verduras, mais herifúlio, mais de flor, mudas de horta, faço almoço, ravaço, pão de milho. Isso tudo é, a família se envolve com isso? A gente já se prepara, a gente já está no ritmo disso, a gente fica feliz quando a gente pode fazer essas coisas, encontrar as pessoas, ter os produtos certos, as pessoas que gostam, a gente fica feliz que dá certas coisas. e comecei a frequentar quando ela abriu. Eu comprava leite, mandioca, tudo que tinha, porque naquela época, o mercado não oferecia esses produtos. Então, eu comprava leite. E a gente pede para que as pessoas aqui do município de celular prestigiem essa feira aqui do produtor de celular, porque é de extrema importância e alimentos saudáveis e que fazem parte da nossa alimentação. São famílias tradicionais que há vários anos venham produzindo, já estão comercializando há 40 anos. Também muito feliz em poder fazer parte dessa história enquanto instituição. A matéria, ela sempre preserva e compartilha muito a importância de ter jovens, de ter essa sucessão dessas famílias, de dar continuidade. São 40 anos de história, quatro décadas de sementes sendo lançadas. Os frutos contemplam vínculos de confiança e de reciprocidade. Os frutos transpassam gerações. Quem permanece são os filhos, os familiares dos pioneiros. Hoje, quem faz os embutidos, o salame e tempera sou eu e minha filha. Minha filha sabe hoje fazer. Tipo assim, ela pegou desde pequenininha, ela tem 16 anos, mas quem tempera hoje é eu e é ela. E era meu pai que fazia na época. Então assim, eu peguei o gosto e o jeito de fazer as coisas e hoje quem está pegando a minha filha, quem precisa fazer, se eu não estou, é a minha filha que faz. O senhor comentou que desde o início o senhor está na feira? Desde o começo. Desde o começo. E nesse período, então, só faltou uma vez? Uma vez. Tá certo? E o que que tem motivo a vir na feira? Olha, vontade de trabalhar, né? Tem gostado de fazer o que a gente gosta de fazer, né?